Fala pessoal, vamos aqui resolver bem rápido uma questão, questões sobre juizados especiais criminais, de uma maneira bem direta, simples e didática, para que vocês não fiquem perdendo muito tempo nessa matéria, tá bom? Então, vou gravar aqui para vocês, o vídeo vai ficar disponível, tá bom? Então, vamos começar aqui essa resolução, essa bateria de questões do GCRIM, tá bom? Juizados especiais criminais, tá bom? Vamos trabalhar um pouco sobre em cima da letra da lei, tranquilo? Então, vamos lá. Primeira questão, pessoal. O que ele diz na primeira questão? Vamos lá. O juizado especial criminal, provido somente por juízes togados, tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações de penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Pessoal, essa questão está errada. Por que, Muniz? Porque o juizado especial criminal, ele não é provido somente de juízes togados, pode ser juízes togados ou também juízes leigos, tá? Pode ser juízes togados ou aí juízes leigos, tá bom? Então, é o seguinte, o juizado especial criminal, ele vai julgar, ele vai tratar das competências das infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, são os crimes em que ter a pena máxima até dois anos ou e também as contravenções, tranquilo? Sempre respeitando as regras de conexão e continência, ou seja, sempre respeitando a questão da reunião de processo. Quando eu tenho um crime aqui, né? E um crime menor, crime anão, por exemplo, uma contravenção, onde é um crime que está sujeito ao juizado especial criminal. Então, para a gente não separar os processos, ocorre uma reunião de processos, tá? Através da, respeitando as regras de conexão, tá? Os crimes e ou vai para a justiça comum ou, se for competência do tribunal do júri, vai ser julgado lá no tribunal do júri, tá bom? Então, aqui, pessoal, artigo 60, tá? Dos juizados especiais criminais, tá bom? Então, vai ficar como revisão para vocês que estão estudando aí. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo? Para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes em que a lei com mini-pena máxima não superior a 4 anos. Errado, pessoal. Não superior a 2 anos. O que eu falei? O que são infrações de menor potencial ofensivo? Para a lei 9.099, são as contravenções penais e os crimes em que a lei com mini-pena máxima não superior a 2 anos, acumulada ou não com multa. Tranquilo? Vamos aqui na nossa questão 3, pessoal. Na reunião de processos, como assim reunião de processos? Pessoal, é porque é o seguinte, tá? Pode ser que eu tenha um crime maior e um crime de menor potencial ofensivo. Então, tendo uma conexão entre esses crimes, vai lá para a justiça comum ou, se for competência do tribunal do júri, para o tribunal do júri. Então, vamos lá. Quando tem reunião de processos, mesmo que vá para a justiça comum ou tribunal do júri, vai ser aplicado, sim, os institutos da transação penal e da composição civil dos danos. Ele está dizendo aqui na questão que não serão aplicados os institutos da transação penal e da composição civil dos danos, que são algumas espécies de benefícios aí no júri. Então, mesmo que tenha reunião de processos, ó, muito importante isso aqui, mesmo que tenha reunião de processos, é aplicado, sim, os institutos da transação penal e da composição civil dos danos. Tranquilo? Quarta, o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos, né, pela vítima, reparar os danos e aplicação de pena não privativa de liberdade. Ou seja, pessoal, a ideia é não levar para a cadeia, a ideia é não deixar o indivíduo preso. A gente tenta colocar o máximo de benefícios possíveis para que ele não fique preso. Então, o processo perante o juizado especial, nós temos alguns critérios, tá, de, que vão orientar esse juizado especial criminal. Quem é? Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então, tem que ser um processo mais rápido, menos formalidade, tá, cuidado, ó, muita gente pode confundir nessa parte. Na verdade, a orientação no juizado especial, que é o juizado mais rápido, né, onde as causas são menores, tem que ser um processo simples, né, oral, não é isso? Tem que ser informal o processo, que é o contrário de formalidade, tem que ter uma economia processual e uma celeridade, uma rapidez nos processos. Então, o objetivo é reparar os danos à vítima e a aplicação de uma pena que não seja a de, é, a restrição da sua liberdade. O objetivo é sempre colocar, é, uma composição civil dos danos, uma transação penal, uma pena restritiva de direito, né, aplicar uma suspensão condicional do processo para que você não fique aí preso. O objetivo é esse. ó, ele até fala, aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, é um dos objetivos dessa lei, tranquilo? Então, é o seguinte, ó, questão, está correta, beleza? Letra de lei, artigo 62, tá, pessoal, da lei, se quiser dar uma olhadinha lá, viu? Então, não esqueçam de estudar, tá, pessoal? Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade. Vamos lá, quinta questão. A competência do Juizado Especial Criminal será determinada pelo lugar em que foi consumada a infração. Não, pessoal, pelo lugar em que foi praticada, né, foi praticada a infração penal, tá, então, questãozinha errada. Então, na verdade, a competência do Juizado é praticado, ela vai ser determinada pelo lugar em que foi praticada, né, né, aquela ação ou a omissão praticada aquela infração penal, e não pelo lugar onde foi consumado, mas sim praticada a infração penal. Onde é que tem isso, Muniz? Artigo 63, tá bom? Artigo 63, tá, do GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Então, competência é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração, tranquilo? Sexta questão. Os atos processuais serão públicos, com certeza, e poderão realizar-se em horário noturno, ok, e em qualquer dia da semana, exceto os aos sábados e domingos. Errado, pessoal. Pode ser realizado em qualquer dia da semana, pode ser sábado, pode ser domingo, tranquilo? Então, questãozinha errada. Artigo 64. Sobre os atos processuais nos Juizados Especiais Criminais, julgue o Itasegui. Serão objetos de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais, correto, pessoal? Então, não são todos os atos que são registrados no escrito. Então, a lei, no seu artigo, vou botar aqui para vocês, no artigo 65, no parágrafo 3º da lei, do GCRIM, ele fala que serão objetos de registros escritos exclusivamente os atos que forem essenciais, tá bom? Não são todos os atos. Pode ser que na questão cobre que serão escritos todos os atos. Não, só os atos que são essenciais. Vamos aqui na nossa oitava questão. Os atos realizados em audiência de instrução, ou seja, vai ter audiência, né? Onde você vai chamar lá o autor, a vítima, o advogado, né? Então, os atos realizados em audiência de instrução e julgamento nos Juizados Especiais Criminais, ó, não poderão ser gravados em fita magnética. Fita magnética. Errado, meu amigo. Pode, sim, ser gravado, sim, esses atos na audiência, em fita magnética, ok? Nona questão. Muniz, qual é o artigo, hein, cara? É o parágrafo 3º, tá? Ainda é o nosso artigo 65, parágrafo 3º. Viu? Vamos aqui na nossa nona questão. A citação. A citação será pessoal e por edital. Errado. Errado, pessoal. Pessoal, a citação, ela vai ser pessoal e vai se fazer no próprio juizado. Não tem essa por edital, tá bom? Sempre que possível. Se não for possível, você faz por mandado. Pode fazer por mandado também, tá bom? Mas por edital, não. A citação, ela será pessoal. Sempre que possível. Então, pode ser que caia na sua questão dizendo que a citação sempre será pessoal. Não, sempre que possível. Ou, logicamente, faz por mandado. Tranquilo? Caso não encontre o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum. Então, olha aí como é interessante. Se eu não encontrar a pessoa, em vez de continuar o processo no G-Crim, Juizado Especial Criminal, é enviado para a justiça comum. Bom, essa questão está errada porque lá no seu artigo 66 tem uma previsão que a citação, ela será pessoal, tá bom? Não tem essa previsão aqui por edital, tranquilo? Vamos aqui na questão número 10. A intimação é parciar por correspondência com aviso de recebimento pessoal ou tratando-se de pessoa jurídica ou firme individual. Ou seja, a intimação é por correspondência à citação pessoal, sempre que possível, ou através de mandado. Bom, caso não encontre, vai ser enviado para o juizado comum. O que dizia a intimação? A intimação é feita por correspondência, tá? Tem um aviso de recebimento pessoal ou se a pessoa que praticou a infração é uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, por exemplo, você entrega na recepção da empresa, tá? Ela é obrigatoriamente identificada. Se for necessário, essa intimação é feita por oficial de justiça, mas temos um detalhe. Não é necessário o mandado ou carta precatória, tá certo? Por que, Muniz? Pode ser feito por oficial de justiça independente, independente de mandado ou carta precatória, tá? Ou carta precatória. Como assim, Muniz? É, não é necessário. Na questão, ele colocou imprescindível. Deixou o nosso item errado. O que é o seguinte, pode ser feito por oficial de justiça? Pode, independentemente de mandado ou carta precatória. Muniz, onde é que você encontra essa previsão, meu amigo? Essa previsão, você encontra no artigo 67 da Lei 9.099. Vamos aqui na nossa questão número 11, onde ele diz o seguinte. Do ato de intimação, do autor, do fato, ó, intimação, E do mandado de citação, ó, citação e da intimação. Constará a necessidade de comparecimento acompanhado por advogado. Então, tanto na intimação, quando você for intimado, ou na citação, você tem que ser acompanhado por advogado. Tá? Lógico, você, né? Aqui, tá no G-Crim. Tá? Você é acusado. Com advertência de quê? Na sua falta, será nomeado o defensor público. Perfeito, pessoal. Perfeito, 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 tá? Então, é isso aí. Tanto na intimação, quanto no mandado de citação, vai ser constado, sim, a necessidade de comparecimento acompanhado de advogado. Tanto na intimação, quanto na citação. Beleza? Então, aqui o artigo 68 do G-Crim. Ok? Vamos lá. Autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juízo, somente com o autor do fato, providenciando as requisições e exames periciais necessários. Errado, meu amigo. Quando você vai para a delegacia e o delegado lavra o TCO, tá? Ele vai encaminhar para o juizado, para o juizado, mas é além dele encaminhar, meu amigo, ele encaminha o autor do fato e também encaminha a vítima. Ok? Não é só o autor. Bom, então, aqueles crimes de menores potenciais ofensivos, quando chegam na delegacia, lavra-se um TCO e ele encaminha imediatamente ao juizado. O autor e com a vítima. Então, esse item está errado porque ele disse que somente com o autor do fato, deixando o nosso item errado. É válido verificarmos que esse encaminhamento é imediato. Ok? Lembrando que quem faz isso é a autoridade policial. No caso, o delegado vai fazer isso. Tá bom? Artigo 69. Muito cuidado com o artigo 69, Muniz. Outra situação, pessoal. A PRF, ela pode lavrar termos circunstanciados de ocorrência? Pode. A PRF, ela pode lavrar termos circunstanciados de ocorrência. Tá bom? Vamos lá. Questão número 13. Ao autor do fato criminoso, que após a lavratura do termo, o autor do fato criminoso, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporar prisão flagrante. Então, se eu chego na delegacia, é lavrado um TCO, você é encaminhado ao juizado, ou, logicamente, assume o compromisso de a ele comparecer, você assumir o compromisso, você não precisa, você não vai ser preso em flagrante. Tranquilo? Então, se você assumir o compromisso de comparecer no juizado, você não será preso em flagrante. Muito importante isso. Na hora do TCO, na delegacia, não se imporar a prisão em flagrante. Ok? Então, vamos lá. E nem se exigirá fiança. Observação. Em caso de violência doméstica, o juiz pode determinar, como medida de cautela, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Pessoal, então é isso aí. Autor do fato criminoso, se for um caso que vai gerar um TCO, termo substancial de ocorrência, é lavrado o termo, é encaminhado ao juizado, ele assume o compromisso de comparecer, e não vai se impor à prisão em flagrante para ele. E nem se exigir fiança. Então, esse item está correto. Letra de lei. Letra de lei. Artigo 69. Parágrafo único. Beleza? Vamos aqui continuando, pessoal, nossa resolução de exercícios. Ele diz o seguinte. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, autor do fato, vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarece lá sobre a possibilidade de que? Da composição civil dos danos e da aceitação dele, da proposta de aplicação de pena que não seja a pena privativa de liberdade. Então, vamos lá. Essa questão fala de audiência. Muniz, quem é que tem que comparecer na audiência? Me diga aí. Ministério Público, representante, o autor, logicamente, do fato. Beleza? A vítima também tem que comparecer. E mais? Vou acrescentar aqui. Se possível, se possível, o responsável civil, esse cara é se possível. Se possível. Acompanhado por quem? O seu advogado. Perfeito? Nessa audiência preliminar, o juiz vai dizer, vai falar da possibilidade dele da composição civil dos danos. Composição civil dos danos. Então, o delegado vai dizer, olha, você tem a possibilidade de composição civil dos danos aqui, em relação a ressarcer os valores. É isso. E aplicação da pena que não seja uma pena privativa de liberdade. Ou seja, o objetivo é não aplicar a pena privativa de liberdade. Isso é o objetivo. Até para desafogar um pouco a questão da cadeia, porque existe uma superlotação. Então, é o seguinte. Essa questão está correta a letra de lei. É isso daí. Quem participa da audiência preliminar? Ministério Público, autor, vítima, responsável civil, se possível, advogado. O juiz, nessa audiência, vai esclarecer sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de quê? Olha, você não vai ser aplicado a você com a pena privativa de liberdade. Ou seja, não vai ser aplicado para ele isso. O juiz vai colocar as cartas na mesa e explicar. Tranquilo? Vamos lá. Isso qual é o artigo, hein? Dessa questão da audiência preliminar? Artigo 72, tá? Vamos lá. Os conciliadores. Vamos lá. Muniz, quem é que pode ser conciliador? A conciliação, ela pode ser conduzida ou por um juiz ou um conciliador conciliador sobre a orientação do juiz. Então, não é exclusivamente o juiz que faz a conciliação. Então, vamos lá. Os conciliadores são auxiliares da justiça recrutados 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 na forma da lei local obrigatoriamente bachareis em direito Errado, pessoal. Preferencialmente bacharel em direito preferencialmente não é obrigatoriamente é preferencialmente tá? Preferencialmente o quê? Bacharel em direito incluídos os que exerçam funções na administração da justiça. Outro erro. Quando a gente vai chamar um auxiliar da justiça um conciliador porque quem pode quem faz a conciliação? O juiz ou um conciliador sobre a orientação do juiz? Lógico. Esse conciliador ele é recrutado ele é nesse recrutamento a gente vai dar preferência para aqueles que são formados em direito bachareis em direito não podemos incluir os que exercem funções na administração da justiça criminal repetindo não podemos incluir aqueles que exercem funções na administração da justiça criminal ok? Então nosso item está errado. Vamos aqui na nossa questão número 16 a composição civil dos danos vamos lá primeiro benefício a composição civil dos danos a composição dos danos civis será reduzida escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível terá eficácia de título a ser executado no juiz civil competente então se for feita a composição civil dos danos ela é reduzida a escrito o juiz homologa e tem eficácia esse título dessa composição civil vai ser executado lá no juízo civil tá? porque foi aceita aqui a composição e vai ser executado no juízo civil competente questão correta pessoal tá bom? artigo 74 ok? vamos lá questão número 17 tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação ou seja o que são os crimes de ação penal privada? me diz aqueles crimes que se procedem mediante queixa de ação penal pública condicionada são aqueles crimes que se procedem mediante representação da vítima só se ela quiser colocar pra frente então é o seguinte se o crime que o rapaz cometeu é um crime de iniciativa privada ou que envolve a representação se ele aceitar se for feito esse acordo da composição tá? o juiz vai homologar e essa homologação ela acarreta a renúncia do seu direito de queixa ou a prestação nesse caso você não pode mais representar caso você aceite o acordo aí por exemplo da composição sim e dos lanços tá? viu? então esse item está correto pessoal é isso aí isso nos crimes de ação de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada lembrando que após a homologação do acordo isso vai acarretar a renúncia do meu direito de prestar queixa ou de representar ok? artigo 74 parágrafo 1 vamos lá questão número 18 vamos lá questão número 18 pessoal tranquilo aí né como é que está as questões como é que está vamos lá não obtida a composição aqui não deu certo a composição ó não obtida a composição dos danos civis será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação perfeito se não der certo a composição civis dos danos o juiz vai dizer assim olha vítima você quer representar contra esse rapaz sim aí ela vai logicamente representar tranquilo é isso que a lei prevê muniz ok artigo 75 tá pessoal tranquilo então ah não deu certo a composição civil dos danos bom cuidado imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal vamos aqui na nossa questão 19 ó o não oferecimento da representação na audiência preliminar nos juizados especiais criminais implica em decadência do direito será muniz a não oferecer a representação na audiência preliminar eu não não teve acordo de composição civil tá e eu não ofereci lá na audiência na audiência preliminar que a gente viu em questões passadas eu não ofereci essa representação será que o fato de eu não ter oferecido na audiência implica decadência do direito ou seja vai cair decair o meu direito de representar será que eu posso representar mesmo que eu não represente na audiência preliminar será muniz errado pessoal na verdade não implica decadência então o fato de eu não ter representado na audiência preliminar não quer dizer que eu não possa mais representar eu posso sim representar tranquilo pessoal show de bola parágrafo único artigo 75 você vai lá no artigo 75 você vai dar uma olhadinha lá no PU o que é o PU parágrafo 1 questão número 20 vamos lá havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada com a simuniz havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada ou seja aquelas ações públicas que não dependem de condições ela pode ser feita de ofício a requisição do MP a requerimento do vamos lá de ofício a requisição do Ministério Público ou do juiz ou a requerimento do ofendido tá então nesse caso são aqueles crimes de ação penal pública incondicionados o Estado tem interesse ele vai colocar pra frente então vamos lá havendo representação da pessoa lógico não deu certo lá a composição civil dos danos não deu certo a pessoa vai representar se houver representação e o crime for de ação penal pública incondicionada lógico caso não seja um caso de arquivamento daquele crime o Ministério Público ele pode propor o que? aplicação em 24 horas não imediata das penas restritivas de direito beleza? Sérgio não é isso com certeza beleza? então tá aí então é em 24 horas tá? então isso aqui é o seguinte meus amigos não deu certo a composição civil dos danos isso é a vítima vai lá e representa né vai representar então se o crime for de ação penal pública condicionada se não for caso de arquivamento o Ministério Público ele pode propor aplicação imediata de que? pena restritiva de direito então isso aqui é o que a gente chama de transação penal não deu certo a composição dos servidos danos vai lá para a transação penal onde o Ministério Público ele vai propor né uma pena restritiva de direito mas tem que ser imediata e não em 24 horas tranquilo? vamos aqui na questão número 21 Muniz questão número 21 vamos lá que a gente está quase encerrando aí as nossas questões beleza? vamos lá caso a pena de multa seja a única aplicável o juiz pode reduzi-la até a metade certo ou errado Muniz esse item se o juiz aplicar somente a multa pessoal tá ele pode reduzi-la até a metade é isso aí tá bom? onde é que está essa previsão Muniz? essa previsão pessoal você vai encontrar no artigo 76 parágrafo primeiro ok? então se o juiz aplicar somente a pena de multa ele pode reduzir até a metade tranquilo? vamos aqui a questão número 22 no caso das penas restritivas de direito não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença não definitiva errado a verdade é por sentença definitiva como assim Muniz? dá uma explicação aí melhor ó nos casos das penas restritivas de direito o ministério público ele propôs ao juiz né ó não deu certo a composição civil dos danos ah não deu? ok se o crime de ação pública é impulsionada o ministério vai lá não sendo caso de arquivamento o ministério público pede aí a questão da substituição da pena da PPL né que é a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito ele vai pedir show? só que nós temos que observar algumas condições tá prevista no artigo 76 parágrafo segundo essas condições elas estão previstas no artigo 76 parágrafo segundo isso daqui vai cair na prova são uma duas três hipóteses ok vamos lá o início para ver a transação penal o rapaz não pode ter sido condenado pela prática de um crime tá certo? ele não pode ter sido autor da infração condenado a prática de um crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva por exemplo ele já foi condenado transitado em julgado se ele foi condenado pelo crime já pela infração pela crática de crime a pena privativa de liberdade cadeia por sentença definitiva ou seja não tem mais possibilidade de recursos o que vai acontecer? nesse caso eu não posso substituir eu não posso aplicar a pena restritiva de direito tá? porque nós temos um fator impeditivo que é o do parágrafo do inciso primeiro o fato dele ter sido condenado pela prática de um crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva impede aí a aplicação da pena restritiva de direito questão 23 no caso das penas restritivas de direito se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos aí você vai gravar isso aqui com muito carinho se eu já fui beneficiado pela essa substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito se eu já fui beneficiado no prazo de 5 anos eu não posso mais receber esse benefício eu não posso mais receber a pena restritiva de direito que eu não posso mais receber se eu já fui beneficiado durante o prazo de 5 anos pela aplicação de uma pena restritiva ou multa ok então nos casos das penas restritivas de direito se admitirá a proposta se ficar comprovado não não se admitirá não se admitirá ok beleza vamos lá mesma coisa tá artigo 76 parágrafo 2 inciso 2 isso aqui a próxima a proposta da aplicação das penas restritivas de direito não importará em reincidência sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos certo ou errada pessoal certo ou errado questão boa essa daqui lá né a proposta da aplicação das penas restritivas de direito não importará em reincidência sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos correto pessoal é isso aí então essa aplicação dessa pena restritiva de direito ela não importa em reincidência de jeito nenhum ela não importa em reincidência ela só fica para efeito de reincidência para impedir novamente aquele benefício no prazo de 5 anos certo questãozinha correta pessoal show de bola tá então essa previsão no parágrafo quarto do artigo 76 ok então não importa a reincidência só vai importar para a questão da aplicação daquele prazo de 5 anos né para que eu para contar para saber se eu posso receber a pena restritiva de direito ou não tranquilo 25 é incabível a apelação na sentença errado pessoal é cabível tá é cabível sim é cabível tá apelação nas sentenças dos juizados especiais criminais então tem que cair na prova é cabível sim apelação nas sentenças dos juizados especiais criminais tranquilo então parágrafo 5 do artigo 76 tá 26 aplicação da pena restritiva de direito pelo juiz não constará de certidão de antecedentes criminais correto isso quer dizer que se o cara aplicar uma pena restritiva de direito para mim no lugar da PPL que é a pena privativa não fica nos meus antecedentes criminais é isso aí não fica na certidão de antecedentes criminais muito importante para a sua prova ok então 26 correta tranquilo ok não consta na certidão de antecedentes criminais ok 27 na ação penal de iniciativa pública quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor ou pela não ocorrência da aplicação de uma pena restritiva de direito o ministério público vai oferecer ao juiz de imediato uma denúncia oral essa que cai na prova não é escrita denúncia oral se não houver necessidade de uma diligência imprescindível então vamos lá não apliquei pena né por ausência do autor do fato não apliquei pena restritiva de direito no cara nesse caso se não deu para aplicar a composição civil nem a transação penal o ministério público vai o que oferecer ao juiz a denúncia de imediato tá lógico se não houver a necessidade de uma diligência que esteja imprescindível tranquilo então questãozinha correta tá na ação penal de iniciativa pública beleza show de bola essa questão aí pessoal tranquilo né letra de lei né artigo 77 artigo 77 tranquilo show de bola essa nossa bateria de questões para vocês revisarem a UGCrim ok 28 para o oferecimento da denúncia que será elaborada com base no termo de ocorrência ou seja no TCO realizado na delegacia de polícia com dispensa do inquérito policial ó vamos lá não deu certa a composição não deu certa transação penal vai ter que ser oferecida a denúncia só que essa denúncia ela vai passar logicamente o processo já vira um processo sumaríssimo um processo bem mais rápido diferenciado então olha o que ele diz aqui nessa questão para o oferecimento da denúncia né que será elaborado com base no TCO que foi elaborado lá na delegacia né com dispensa do inquérito policial não precisa fazer inquérito prescidiciar do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida em boletim médico ou prova equivalente e aí meus amigos certo ou errado é isso aí questão correta tá então quando a gente vai oferecer a denúncia né logicamente que veio foi elaborado com base no TCO lá no G-Crime né lógico foi dispensado o inquérito né não depende pessoal do exame de corpo de delito quando a materialidade daquele crime ele estiver aferida no boletim médico ou uma prova equivalente tranquilo questão letra de lei pessoal parágrafo primeiro artigo 77 tá parágrafo primeiro vamos lá questão 29 da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação que pode ser julgada na turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado município vamos lá se houver rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença cabe apelação cabe cabe apelação tá quem é que vai julgar quem é a turma que vai julgar esse recurso dessa rejeição dessa denúncia 3 pessoas tá são 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição tá bom reunidos na sede do juizado eles vão se reunir lá então eles são o grau recursal então quando é rejeitado a denúncia ou a queixa cabe apelação vai ser julgada por uma turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição reunidos em sede do processo em sede do juizado tranquilo questão correta pessoal beleza beleza tranquilo né show ok 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 vamos lá questão número 30 Muniz compete originariamente ao STJ o julgamento de habeas corpus contra a decisão de uma turma recursal no juizado dos especiais tribunais como assim lembra que eu falei que são 3 pessoas que fazem parte dos recursos a turma que vai julgar os recursos são 3 juízes no exercício da primeira instância primeiro grau de jurisdição vão se reunir lá no juizado isso então cabe ainda Muniz um habeas corpus caso esteja na iminência da liberdade de locomoção cabe aqui você lembra da liberdade de locomoção então vamos lá vamos supor que a turma recursal decidiu vai continuar ela decidiu contrariamente ao réu beleza ainda cabe Muniz um habeas corpus cabe então compete julgar o STJ não mas sim o STF o julgamento de um habeas corpus contra a decisão de uma turma recursal de juizado especial criminal beleza então questãozinha errada pessoal não é ao STJ tranquilo então compete originariamente ao STF o julgamento de habeas corpus contra a decisão de uma turma recursal de juizado especial criminal ok estou de bola pessoal perfect word aí né eu não estou com o sumo aqui pessoal mas deixa aqui deixa eu rapidinho aqui só pesquisar rapidinho o número dessa súmula tá para mandar para vocês a gente anotar aqui rapidinho no google aqui para a gente pesquisar aí essa súmula tranquilo vou passar bem direitinho aqui para vocês rapidinho aqui tá não estou com ela aqui mas ela é muito importante aí na preparação dos alunos tranquilo só pesquisar aqui rapidinho tá ó vamos pesquisar aqui ó compre